Tá piscando, tá gravixas? Vamos cê borra! Vamos cê borra! Asmates não tá tão bom quanto era antes! Só deixa pra roubar! Tudo ladrão, tudo ladrão pra roubar É bom o cara armado, o cara maquinado pra tirar onda Acho que não tá gravando Fala galera, o vídeo que vocês acabaram de ver aí, esse trecho aí Foi ontem aí o começo de um arrastão ali na descida do viaduto Em frente ao Miguel Arraes Só que juntei os vídeos aqui, fiz uma montazinha Montei esse vídeo aqui durante o dia E o de ontem à noite quando eu tava voltando Eu vi que tava tendo, vi não né Subo os boatos, tava tendo arrastão lá em Afogado de Ipicep Peguei, resolvi vir pela BR Vou pela BR A polícia nem entrou de greve, tá só fazendo operação padrão Onde ficou o carro da polícia na rua Tomava, tava tá querendo fazer arrastão, querendo roubar Aí meu velho Tem que mudar o trajeto Tem que ir na 101 direto Dá pra ir Então galera, agora a gente tá refém mesmo A gente não tá podendo nem viver mais Que agora é arrastão Já não tinha ladrão aí agora Se a polícia tá com, enfim Tá desse jeito aí E se a polícia não está de greve ainda Mas tem nada não Vamos todo mundo pedir adeus Pedir tudo de certo E se reajudar galera Valeu Obrigado pela atenção E até o próximo vídeo Muito obrigado Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir